Aquário. Aquário. Carta de Aquário é a carta da torre. E aqui ela está determinando apenas uma reformulação, uma coisa de reestruturar algumas situações que estão se passando junto de você, mas tudo no positivo, tudo no equilíbrio. Vamos dar uma olhada nesse farol, porque o farol determina que para o amor tem um amarelo, só um bate-papo, só uma reestruturação, uma coisa legal, porque é colocar às vezes uns pingos nos is, é falar sobre algumas coisas que estão para ser resolvidas. Às vezes, como eu expliquei, você não tenta mudar o outro. Você conta como você está se sentindo. Acabou, isso funcionou. No trabalho, veja que está muito bem. Aí temos um verde trazendo, Capricórnio vai estar junto com o Aquário aí fluindo, então são dois signos que vêm com muita intensidade na parte profissional. Na verdade, a gente vai ver até peixes tendo esse poder, mas veja que os três signos finais estão com muita força no trabalho. E na parte da casa, o Aquariano e a Aquariana também vai estar com verde bem positivo, trazendo um equilíbrio muito legal. Então, se o trabalho está sorrindo, tudo está sorrindo, você vai estar muito bem. Boa semana. Uma ótima semana para você. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto